Bem, o que é que soube? Vocês já sabem, não é? Acho que não. Quem é que ainda não sabe? Quem é que não teve uma apresentação minha? Então o resto já sabe por torção de fada, não é? É a melhor pergunta. Ok, o que é que eu vos vou lhe falar hoje? Nós vou lhe-vos falar aqui do que é que houve ou não houve, não é? Ou o que é que há que houve, não é, junto. Foi nova que houve isso, portanto é algo que eu tenho dizendo de junho deste ano, que é 7 de junho, que foi a apresentação oficial. Traz um conjunto de coisas novas. E basicamente, para mim, e o corpo de geral, ela traz a capacidade de fazer três grandes coisas. Tornar a plataforma ainda mais flexível do que já era antes, ou seja, traz um conjunto de coisas novas que nos permitem integrar produtos diferentes, mas respeitou isto também não era possível. E passou a ter também uma oferta de asco, mas já estávamos ao longo do início. Passou a ser muito mais aberta, ou seja, deixámos ter só forçado tecnologias Microsoft e passámos a ter suporte a outro tipo de soluções tecnológicas, e passou a ser muito mais sólido. Só de ter no sentido em que esta possibilidade de, antigamente, nós só podíamos usar o Azure para colocar-nos lá as nossas aplicações, ou seja, usar aqui como um platform as a service. Agora, a possibilidade de termos como infrastructure as a service, podemos correr algumas coisas novas, que já vos vou mostrar ali à frente, e podemos correr de coisas que também não são só tecnologias de Microsoft, para permitir-nos escolher claramente o melhor de ter no mundo dos mundos, tecnologias de Microsoft e tecnologias de Microsoft, de forma que elas funcionem muito assim bem juntas, portanto, querendo-lhe que as nossas soluções alguma vez usam uma plataforma de cada vez mais sólidas, usar cada vez mais coisas de uma forma simples e rápida. Temos também mais dois datacenters, aqui nos Estados Unidos, na América do Norte, e mais alguns pontos, os pontos azul são os datacenters do Tobin, os pontos verde são os locais onde se encontram o CDR. CDR, sim, a gente sabe o que é? Ok, bom. Também há mais algumas novas aqui no Natal. Relativamente aos SLA, como eu vejo aqui uma ligeira mudança, antigamente nós tínhamos um SLA, o 99-95 é o número que já é conhecido, a diferença é que antigamente era anual e agora mensal. Isto muda aqui um bocadinho também a algumas coisas, este conjunto mensal, e também existem locais agora onde nós conseguimos visualizar efetivamente qual é que é o nível de serviço com que nós temos neste mês. Já vos vou mostrar o novo portal também. E continuamos exatamente com o mesmo improvisante, ou seja, nós não pagamos efetivamente pelo que usamos. Nada das funcionalidades acrescenta mais pricing, no sentido em que não tem um pricing de um esquema de pagamento diferente, então já no momento, o que precisamos não pagamos, o que precisamos não pagamos. O que precisamos não pagamos. Vamos decidir ainda sobre máquinas virtuais, portanto o suporte que agora existe, o suporte que agora existe diretamente na plataforma para correr máquinas virtuais, e no que é que isso significa cloud services, cloud services, para quem é que nunca usou as urnavias. Ok. Então, isto aqui, tudo isto, alguma das desplazificadas funcionárias, vocês já podem ter ouvido falar, dos que nunca mexeram quem é que nunca esteja falando as urnavias. Ok. Ok, bom. Exemplamente. Então, se eu vos falarem webgrows e worker roles, isso para vocês não é estranho. Ok. É como se chamam agora os cloud services. Os cloud services hoje, são aquilo que antigamente eram os webgrows e os worker roles em separado, pois ganharam uma segmentação. E a parte de websites que é uma maior novidade. não é estranho. Mostravo-vos aqui um bocadinho daquilo que está agora no... Não é? Deixa eu só tirar isto, só tenho parte de 35 watts abertes a pouco tempo, o que não dá para. Vocês devem se lembrar de ver as portagens overline do portal, todos os links overline. Agora, os portais, o portal de management é todo em HTML5. Quando eu abri, ok? Acá está eu. Eu desta vez não tenho um selector frustrado, não tenho um iPad, mas se alguém tiver por aí, algum iPad, ou um Slate qualquer, ou um Android, ou alguma coisa qualquer, e que tenha, e que tenha Wi-Fi, pode experimentar assim, funciona lá também, bem, ok? Estávamos mais rápido que eu, porque isto ainda tem até algumas brincadeiras, isto é notado para o que fazer, mas basicamente, o portal mudou substancialmente. Há no entanto ainda uma coisa que ainda não é gerida aqui, que é o Service Bus. Ok? O Service Bus ainda não é gerida aqui, porque este é gerido aqui portável. Ok? ainda se está a tratar deste processo de migração para aqui. Normalmente, quando vocês acedem com a vossa conta, vão ter acesso aqui a este, que é o Cloud Services, ao SQL Databases, que é o antigo SQL Ledger, por rename, a storage, e banal. Isto aqui são previews, ok? Estes dois são previews, este é preview e este também. Oi? Como é que nós podemos ativar ali a preview? o Google, o Tempx. Aqui tens a calca, e entretanto, vamos também levar, vou-vos levar para o portal do Ledger mesmo, não para o portal de gestão do Ledger. Este é o portal do Ledger, também está um bocadinho no freio, um bocadinho, sabe se é? Para quem, para quem ainda consegue lembrar, eu confesso que já tem algo de dificuldade, o portal, lembrar-me da antiga página, porque muita coisa abusou, e este é um design que estava por entrar muito de pressa, muito de pressa no nosso, no nosso, na nossa imagem, aquilo que é o portal, ok? Está tudo muito mais Metro-like, não é? Como tem vindo a acontecer pela grande maioria, pela grande maioria dos sites, das páginas da Microsoft hoje, em relação a aquela outra parte ali, é só virmos aqui, ok? review features, e fazer o request, para que elas sejam ativadas. Ou seja, no final, se vocês não têm em conta, ou o Ledger, e que forem criar, ou já tiverem em conta, a única coisa que precisamos fazer para ativar estes, estes, estes previews, é chegar aqui, o que virá ativa sempre. A dos websites, e a dos, das versões de virtual networks, é basicamente instantâneo, com os media services não, ainda, os media services ainda carecem de algumas, de alguns processos, que acontecem do lado de lá, e têm que ser terminados por eles, e eles é que, efetivamente, ativados. Aumentado o horário de uma a duas semanas, sensível a um, ok? A um nível das máquinas virtuais, passámos a ter, por exemplo, a ativa que nós já podíamos falar, colocar, a partir do que ver, que não era um estado, não era um estado, não era um estado. Hoje em dia, elas passaram a se guardar estado. Ou seja, se a nossa máquina, a variar, se o nosso isque tremar, nós passamos a ter, basta criar outra, ou quando ele automaticamente cria outra, o nosso estado está a criar aqui. Ou seja, todos os feitos últimos guardados têm visto, tudo aquilo está instalado nas máquinas, está lá outra vez, porque é motivo de andar outra vez, a fazer, a fazer todo esse processo. Para além do Windows Server, passamos o Linux, e esta é parte da gilha da coisa. É um bocado estranho, misturar, misturar as duas. Isto é que eu tenho nenhum, muito simples assim, mais, mais provocatórios hoje, porque, efetivamente, hoje lá calcula, quando nós temos, quando nós temos, quando nós temos, o infrastructure as a cert, ou seja, nós podemos compilar, no extremo, efetivamente, dizemos, permite-nos, permite-nos, balancear as câbulas, como nós queremos, isto é importante, ou seja, controlar a forma, controlar a forma, como, como os low developers funcionam, a usar, a usar, a usar as nossas, a usar as nossas virtual machines, e passámos a ter, uma parte, com um segmento novo, de VPNs, estas VPNs, diferem um bocadinho, do antigo Connect, ok? Porque antigamente, isto é o Inusager Connect, permitia instalar, uma agenda em cada máquina, e elas só eram, e só eram usáveis, com máquinas no Windows, ok? Este não, as virtual private networks, permitem-nos, definir um conjunto, de regras, de, de mantimentos, de routings, entre máquinas no Azure, entre máquinas no on-premises, e entre máquinas no on-premises, e entre máquinas no on-premises, fazendo com que elas, partilhem, partilhem, informação, como se estivessem, na mesma rede. Nós definimos, tudo, IPs, DNS servers, tudo e tudo, que vocês conseguirem imaginar, para configurar uma rede, é definido lá no portal, com a vantagem, podemos chegar lá e dizer assim, olha, eu quero que um esporte desista, num fecheiro de configuração, como mandaram ali, para o tratacisco. E ele, o esporte ao fechero de todo, então, só podemos dar-se lá, de pegar aquilo, e tudo configurar tudo por não. corre neste momento, 80% dos fabricantes, ou dos protocolos, que têm sido, que são definidos para, para a disponibilização, para a configuração dos serviços, dos segundas programativas. Aqui, nas máquinas virtuais, temos, 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 máquinas virtuais, com o Windows, neste momento, dados que estão disponíveis, máquinas virtuais, com 2008, R2, e com 2012, que eu penso que, até nem está aqui, por isso até, vou mostrar-lhe, diretamente, o Managed, faz mais 5 minutos, que é dentro do portal, onde é que as coisas foram desenhos, Eu confesso que, estava muito, com o PowerPoint, muito esse aqui, visto, do apresentador, é, é que nem sequer não se vê, os próximos slides, não é? Está muito bom. É muito bom. Já. Já o hábito. É muito bom. É muito bom. É muito bom. pertinho a gente, podemos, isto são as nossas instâncias de VMs, isto são as nossas imagens, que nós vamos criando, isto são os discos, eu por acaso já tenho aqui um disco criado, é um disco que, se eu não estou ali a estar a correr, Ubuntu, se eu não estou ali a estar a correr Ubuntu, ok? aqui quando queremos uma máquina virtual, temos de dizer, eu quero que use uma destas imagens, ok? Já está aqui, já está aqui disponível, ou então, temos de vir aqui, dizer, eu quero que utilize a partir da galeria, da galeria, estou disponível estes Windows Servers, está disponível um Windows Server, com SQL Server 2012, ou seja, nós podemos ter o nosso método de SQL Server 2012, a correr com Ledger, ou seja, não, podemos usar a SQL Editor Basis, isto permite-nos, de alguma forma, facilitar aquilo que são as migrações de on-premises, para a cloud, ou seja, podemos fazer isto mais um pouco, e levarmos o nosso SQL Server primeiro, e só depois, e só depois, passarmos, passarmos para o SQL Server, ou seja, CentOS, SUS, Ubuntu, OpenSUSE, e eu neste caso tenho aqui, tenho aqui a minha, ok? ou seja, vocês podem, eu, por acaso, esta máquina, acho que já tem alguma coisa, este lado, extra, é um, não quero fazer aqui um pouquinho mais, ok, é um small, tá bom, é um extra, é um small, muito, se a minha, pode, isso é, tá bom, o que é que isto nos permite fazer? Permite-vos, quando, quando nós exprimos uma máquina depois, portanto, para os vossos, retirar o adálogo que estiver apontado, eu já vos mostro, permite-vos, vocês, configurar uma máquina toda, escalar e tirar, eu quero que por agora, crie-es, uma, uma imagem, e me guardes, um, uma imagem de disco, igualzinho a esta que eu tenho agora, com aquilo que vocês não tiverem instalado, com aquilo que vocês não tiverem instalado, com aquilo que vocês não tiverem, com aquilo que vocês não tiverem, ok, imagino-te, utiliza-se para mim, permite-me, quando vocês, instale-se, criar, crie-em uma imagem, onde tem o vosso produto instalado, onde tem um conjunto de configurações feitas, e a seguir vocês acima com um cliente novo, e a gente diz assim, é pá, eu queria uma extensão para mim, vocês chegam lá, poupa, criem ou não, é envasiado nesta imagem, poupa, tá, eu tenho que andar sempre a configurar, uma máquina toda, from scratch, portanto, o tempo que isso demora, muitas vezes é um processo bastante comoroso, e, e, algumas vezes, nada, não é, não falha nunca, não, nunca falha, aquela coisa que é a primeira, não é, é, portanto, a máquina virtual está a arrancar, ela demora um pouquinho a arrancar, apesar de já ter o disco, porque se não tivesse o disco, demorava ainda mais, mas ela demora um bocadinho, tal como, ela deve estar a demorar aí, cinco e veinte minutos, é o mesmo que demora, a arrancar o Cloud Summit, porque na verdade, ele neste momento está a profissionar as coisas todas, mas, mais sim, o que eu vos deputado, e que eu ali fazer, é mostrar-vos, em... Só por uma pergunta aqui, Força. O que seria viável a tua formação? Sim. Ou seja, montar uma sala, um desligar o... Sim, montares, montares, por isso, depois, tem a supermagem... Termina a formação, portanto, são seis horas, termina a minha formação... Sim, matas as máquinas virtuales, já tens os dados, e aí não estás a pegar, tens as cartas a pagar o storage, ok? Analógico. Mas eu não posso despedir, porque eu tenho uma imagem já criada... Sim, 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 posso despedir outros, enfim... A nível, a nível de... desta parte da portabilidade, a portabilidade é muito importante por ti, porque o formato destas imagens são VHDI, como são VHDI, a parte corre em todo o lado, e mais uma parte do outro, VHDI, neste momento, é um, de facto, o standard que separa, os standard mais usados, para, para imagens, para vir falar disso, para distos, globais, com SEOs, e não só SEOs. E aquilo que nós permitem, que o uso dos VHDI, permite, é que, nós podemos ter, temos aqui o nosso app center, ok? temos aqui o nosso app center, temos aqui o nosso app center, temos aqui o nosso app center, e temos aqui uma máquina, temos aqui uma máquina que queremos colocar lá. Simplesmente, é que criar o VHDI, daqui pode, é chegar lá, temos um fecheiro em azuis tórax, criamos um virtual machine, olha, eu quero usar este disco com oficialidade, ok? do lado de lá. Mas o que diz também para mim? Não permite só para cima, permite para baixo. Ou seja, se nós hoje, se duas à manhã, precisarmos tirar uma máquina, que temos aqui para lá, de Windows Action, ok? Queremos ter o backup da máquina, então basta trazermos um VHDI, chegamos ao nosso app center, por exemplo, on-premises, ligamos o disco, e vai lá, e vai lá, que está aqui, do nosso app. Então, não é disso, não permite cenarmos mais engraçados, porque é? Porque é que eu não posso ter um outro vendor, qualquer, ok? Suporte, suporte, e de verdade isso, é poder ter um privado. E que isto nos garante, garante que nós não estermos bloqueados, ao longo dos anos, ou seja, lá, porque nós colocámos uma virtual machine, porque lá, nada me obriga, é que a partir desse instante, ele fica ligado para toda a vida. E isto me dá aqui também, um bocadinho paradigma das coisas, e às vezes um bocadinho de imagem, que nós temos, portanto estamos, quando estamos a pensar nisso, e ficamos ali, agarrados permanentemente. Deixemos ao ver, se a máquina virtual já corre, já. portanto, nós podemos adicionar, fazer a text, de mais discos, tantos quantos quisermos, ok? Podemos fazer de text, e a partir do momento em que paramos, esta opção aqui, capture, passa a ficar ativa. Ou seja, a capture pode nos capturar uma imagem, igualzinho àquela, daquela máquina virtual naquela está. do momento em que paramos. Pode só acrescentar uma coisinha, em relação aos discos? Discos? Posso acrescentar uma coisinha, em relação aos discos? Sim, podes, posso. O espaço máximo de cada disco, é um tera, não é? Exatamente. E podemos juntar, consoante o tamanho da VM, até 16 discos, para fazer um disco de 16 tera. Exatamente. Tendo em conta, que dentro destes 16, não faz, já está incluído, aquele que está a suportar a máquina. Ok? Não é máquina mais 16, é 16 com o disco do SEO. Ok? Porque sabe, isto pode fazer alguma diferença da forma como nós, como nós formos algumas coisas. Ah, experimento.net. E agora, vamos lá ver se o seio. O username e a password, que é o que é? não é? Não. Não. Não é assim. Tentar das bovinhas. Tentar das bovinhas. Eu passo a tentar, é que eu tenho, é que eu tenho, é que eu tenho que saber, eu tenho que parar em alto. Que é bem possível. Tudo bem, eu tenho que despejar. Ah, 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 Isto é um lugar que vai curar o mundo? Está feio, não é? Estou agora a vergonha. Começam, acho que é assim, humm, e se eu usasse aqui? Humm, se eu puxasse umas coisas? Não, não é uma coisa aí, vocês vão olhar mesmo, não é? Não esqueçam disso. Ok? Isto permite, isto permite... Então... Aqui? Sim? Não? Não? Ah! Bom, mas tu estás no ponto, então... Ah! Não, é que eu estava aqui, estou a carregar. Quero carregar aqui, mas carregar entre o tab e o tab e o tab log. O tab de jeito. Pronto. Deu-se? Pode-ste ir embora? Sim. Mas eu nem estou a brincar, não é? E... Depois aqui, vocês têm o mesmo acesso, como todos os outros, podemos adicionar endpoints aqui, de acesso à máquina. Bem, neste momento, só está ligado aqui a porta do internet no SSH. Podemos alterar aqui, diretamente, qual é o size da máquina virtual, que é uma coisa que também não era suportado no portal antigo, ok? Nós queríamos levar alguns tamanhos de máximos, que queríamos de novos, fazer packages todos novos, para poder colocar lá. E aqui, temos um conjunto de métricas, neste momento não deve ter nenhum de buscar a máquina virtual. Ainda não tem grandes dados para isso. Como é que, como é que se garante, para além de se garantir, para além de se garantir o estado, que é historialmente importante, nós garantimos-lhes também outra coisa, que é, como os VHDs são guardados em Azure Storage, ok? Nós não guardamos uma cópia do disco, guardamos três cópias do disco. Da mesma regra que se aplica a qualquer outro chanço em qualquer modo de storage. Portanto, se pura e simplesmente o avaliar, nós temos a garantia que alguém, alguns, o meu teitinho que deixou de tirar café fresco aí, pegaram-lhe isto, ok? Vai fazer outra cópia, garanti que nós temos sempre três. Para além disto, passámos, ou seja, é lá e lá que passou a ser ainda mais confiável, mas passámos a ter uma nova funcionalidade que é a georreplicação no storage. O que é que é a georreplicação? A georreplicação, quando ativada, que é uma coisa que nós especificamente temos de ativar ou desativar, quando queremos um storage account, permite-nos que, daquelas três cópias, encontram-se dentro do mesmo data center. Portanto, nós tivemos o data center dado, as três cópias estão no data center dado, levado ao lito, uma numa ponta do data center, outra à manhã e outra ao fundo, ok? Eles tentam, efetivamente, espalhar as cópias para, se houver algum problema, no final, no centro do data center, o impacto ser o mínimo possível e afetar uma cópia, e não as cópias todas, ou tentar importar o mínimo possível. Com a georreplicação, o que nós dizemos é, ah, eu quero georreplicação destes dados de storage, ok? Deste acordo de storage, para este data center, para um outro data center diferente. Neste caso, imagina, nós falamos com o de Dublin, mas eu quero georreplicação para o de Amsterdam, que é o do norte da Europa. Duas das cópias ficam em Dublin, e uma das cópias foi para o de Amsterdam. Ou seja, basicamente é preciso que a Europa desapareça toda quando os nossos dados vão embora. Está bom. Quero por. Está bom. Não está bom que desapareça tudo. É bom, estou para o de hoje. É aguardado, e está, ela é contínua, a georreplicação é contínua, e demora, e o delay entre aquilo que está no mínimo e aquilo que está no georreplicado, é no máximo cinco minutos. Acho que ainda, com cinco minutos de dados, ainda não conseguimos viver. 5 milímetros de dados ainda dá para ao se manter. Importante, o storage for já a replicação é ligeiramente mais caro do que o storage for já a replicação, porque além do storage nós também estamos a consumir o tráfego. Portanto, não é necessário para todos os storage, agora, storage que tenham dados críticos. É uma segurança extra que passamos a ter. Websites. Websites permitem-nos criar websites com suporte nativo para ASP.NET, Node.js e PHP, fazemos-nos titular para lá com FTP, VIT ou TFS e começa a aborda e vocês escalam conforme vão precisar. A moral isto é, vocês têm direito a 10 sites gratuitos. Sites gratuitos por site é que não vende-se o número de instâncias, porque nós devemos ter um site, e temos uma instância para eles, é uma instância partilhável, ou seja, uma máquina onde nós, são um recurso que estamos a partilhá-los mediante as outras pessoas. E podem dizer, ok, eu quero no máximo até 3 instâncias partilhadas, mas só temos uma instância que eu já vos vou mostrar exemplos, porque é mais fácil de perceber visualizando uma questão de partilhá-los vitais. Portanto, vamos criar aqui um website. Nos websites, nós podemos criar websites visivos, ou podemos criar com bases de dados. com uma base de dados, com uma SQL Database ou com um MySQL Database, que também é uma unidade. Não é suportado diretamente pela máquina, só ter suportado pelo parceiro, que é ClearDB, que suporta o MySQL com um Software as a Service. Atrás destes outros e mais, sei lá, uma coisa que o grupo, por exemplo, gosta muito, como o nome do ADB, e outras coisas que por aqui é, não agravitar à volta, ok? Então, preparem-se para ir mais umas. Isto é ongoing, sempre. Vai ser para adicionar mais coisas. E para além disso, para além de criarmos como um support para uma database, podemos criar uma galeria, ok? O que é? Apos que já correm no ácido, ok? Se não quisermos estar lá pelo palco, .NET MUT, JUMLA, OCHARD, um BRACUEUR, por exemplo, já que isto está suportado. E mais coisas. Irão posições para seguir as pessoas a fazer. Portanto, se nós conseguirmos colocar a nossa aplicação aqui e vendê-la, vendê-la como um package, pode ser uma maneira de fazer algo mesmo sobre isso. Por exemplo, se nós queremos arrancar aqui um Wordpress, chego aqui, eu quero ministrar assim com um Wordpress, vai-se chamar do InexBlog, para o caso de se isso já existe ou não. Está a ser a aventura. O Wordpress usa o MySQL, em bases dados no SQL. Eu vou usar esta aqui. O SQL, aquele que está mais perto de nós. É para estar bem, dá logo o que tu quiseres, por certeis. aqui é a questão de, ok, atenção, isto é disponibilizado por estes senhores aqui, depois lá se concorda. Pá, têm duas opções. Já não concordem, não queriam, ou se querem criar, têm de concordar. É um costume. E leiam tudo. E toda a gente lê aqueles contratos todos, não é? Todos! Quatro vezes. Unha ou unha. Quatro? Sim, quatro ou cinco. Sim, dá para lá de verdade. Tão poucas! Dá para configurar os nameservers, não é? Hã? Nameservers. Nameservers de quê? Por exemplo, ali tens V, InexBlog, .asurewebsites, .asurewebsites.net. Todos os websites, ok, são disponibilizados sobre estes segmentos, ok? Qualquer coisa, contraste ao website.net. Não é possível, nas shared instances, ok? Nas instâncias partilhadas, ter customidades. Tendo nos próprios. Nas instâncias reservadas, já é possível. Ok? Nas instâncias reservadas, nós já podemos adicionar o nosso próprio documento. Porquê? Porque a share, e eu já vou explicar, a parte de nós... e vou mostrar-vos, aqui o bicho que está criado. É, então... Quero que tenham tudo. De ponto. Deve estar dizendo, não? É lá! Mas... Já cá está aí tudo. Acho que o nosso é especial hoje, hein? O nosso é especial! Admino! Password! Olhinho, olhinho, olhinho! Epá! Não! 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 Bem, já que estamos no mesmo número de coisas como isso Não deve... Não sei quem é que conhece aquela coisa basicamente é a Linux ou sistemas de Linux mesmo quando nós podemos mandar alguma coisa e escutar alguma coisa e mandar ao auditor para sentir que nenhum manda para ali Ok? Ela também não vai mandar Pelo menos o que ele não vale é o impacto Sim! Sim! Muito bem! Olhado! Deu até que vinha! Ah! Ok! Portanto, nós tivemos aqui neste momento como isto temos todos os outros Ok? Todos os outros O que é que nós também podemos com os websites? Podemos Podemos mandar abrir isto ao direct webmatrix Ok? Epá! Mas permite-nos logo aqui configurar o webmatrix ou seja Na verdade é fechar de fechamento publicação direta configura o webmatrix todo para nós fazermos publish e ele faz publish direto para o Azure website Permite-nos fazer definirmos publishing usando um TFS Atenção! Isto TFS é um TFS preview Ok? É um TFS online Não é um TFS on-premise Portanto, desde que ele tem ainda não é possível ouvir isso E usar o git publish Aqui no scale Podemos definir até a três instâncias Ok? É sempre o número que está definido como máximo neste momento É um número que me envolve alguns estudos É um número que eu que aqui baixa e que baixa que é que é aceitável para ter ainda para ter ainda uma função baseada em um website porque se não se calhar já é justo assim para saltar para outro tipo de funções Estas ou seja estas três instâncias fazem parte daquelas ideias que nos são dadas ok? gratuitamente e pelas quais nós não pagamos ou podemos ou podemos passar imagine que vocês pá vocês criaram um blog mandaram um nome de os militares para o José Manzarairo bem? e tiveram milhões de acessos a vossa página um gasto difícil porque também está dando dúvidas pronto e então passaram a result result é o quê? é que vocês investigarem e partilhar recursos com um adaptador pessoal passam a ter recursos um pouco exclusivamente para vocês diferença esses são pagos esta é a melhor idade ok? esses são pagos e também ou seja vocês escolhem qual é o tipo de instância que querem neste domingo tem a small e de milordes e podem ir até três instâncias também ok? é possível aumentar e diminuir o número de instâncias ok? não é possível o reverter perdão para risar-te uma vez que vocês passam e deixaram-te para risar-te não dá para voltar a parar ok? todo mundo desautorado aqui em um minuto ok? se nós temos padres pá não é nada difícil é seguir puxar aquilo tudo na verdade temos que mudar um timezinho apagamos aquela e temos outra então volá ok? mas temos que ser nós atrasar nisso automaticamente isso não é possível uma pergunta uma pergunta como é que funciona git publishing para coisas que precisam de ser compiladas? epá eu posso demonstrar por acaso PHP pronto ok empurras os fãs todos então lá a coisa funciona mas tipo se é uma aplicação MSBuild ele executa um MSBuild? ele executa um MSBuild? hum hum ah web envolve mexer em xml mas ok hum hum mas se precisares de passos é a minha espéria é a minha espéria é a minha espéria é a minha espéria é o meu eu vou-vos mostrar eu tem website aliás é é é é é aproveita até mais outra vez ainda e começa a ter alguma pena desta tua conta epá não eu não tenho se calhar epá se calhar convinha que o meu guia traga um café ok é um novo é um novo agora dê-se direita sim a ok vou-vos eu vou-vos já não tenho eu vou-vos eu vou-vos tem capa hum não Ora, portanto, para além disso, há alguns PowerShell Comandlets, que agora passam os Estados Unidos aqui para o PowerShell e também vão estar disponíveis nas outras plataformas que não são úteis. O que é que isto nos permite fazer? Permite-nos aceder a um conjunto de informação, diretamente, e substituir o conjunto de passos. Mas a gente consegue ver, é que eu não consigo aumentar este elemento. Eu quero criar um site, só tenho que chegar aqui e fazer Azure, ok? Azure, EA, Site, Site, Whatever. E agora, report, sample, renext, sample, server. E diga-se, deixa eu criar aqui uma pasta só que vai ficar aqui. Azure, Site, EA, Vnext, Net. Ok? E agora vou dizer assim, olha, eu quero que me estacires um site, tenho este nome, e quero que me estacires um site, e, assim, se eu não lhes representar o arquivo. Então, praticamente, eu entro aqui nesta diretria. Eu nem queria passar, nem queria passar qual é que era a subscrição que eu queria usar, até porque alguns vai usar a ter a subscrição do cartel, mas pronto, claro, já está ganhando muito crítico. Mas convém ter alguma atenção ao tempo se passar ao que nós não preparamos. Para quem tem algumas subscrições, vocês viram, há bocado, quando eu entrei no meu, são poucas, não é? Mas, assim, uma lista pequenininha, eu escolho uma, quase aqui a ver, e depois usa essa. Ok? Neste momento já temos aqui o site criado. Portanto, se eu vier aqui... Às vezes se troca louco, ok? Só que o gajo lá está à espera que tu me mande algum, comendo, blá blá blá. Não é? Não é? É, este, por amor ou menos. Ok, boa. Cá está... Cá está o... o bicho, ok? Então, está aqui o nosso... o nosso site que nós criámos logo lá, ok? Se nós virmos aqui, este deployment, já está a dizer, ok, o nosso repositório aqui está disponível. E eu agora vou dizer, vou chegar aqui a dizer, ah, eu estou aqui, é também o Sublime. Não sei se vocês conhecem o Sublime. Sim? Sim? Não. Hã? Não? O Sublime é um... o Sublime é um editor... Uou! Já, 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 já. Obrigado. O Sublime é um editor, ou editora, é uma ideia, basicamente, que é altamente complexo, como vocês podem ver. Para quem usou o vinho, eu gostei muito, quando vi o editor. Até porque dá para clicar em alguma coisa, logo no vinho ainda dava trabalho, era preciso mandar uns comentários para cada um bocariado até calgar. Mas não gajo a paradinha, tinha aquela coisa lá no sofá e tal. Mas, claro, às vezes era um bocadinho. Então... Logo, vamos lá ver se eu hoje acerto. Ai... Já não poderia pegar pelos, é? Então... Já não está fácil. Podemos... E o Sublime é... Não esquece o momento dos underscores. Por isso é que eu gosto daquela coloring. Eu só quero Sublime para o couro. Malhada. O resto é gelado. Está bem bom que está. Portanto. Agora o que podemos fazer aqui? Qt. Ok? Vamos aqui adicionar o nosso cheirinho. Qt. Commit. Commit. Ben-N. First commit. Wow! E agora fazemos... Quem nunca usou o Guido na vida e aqui para quem isto é chinês? É, é uma ordem, não conta, não é? Basicamente o que nós estamos a dizer é, a Guido procura lá todos os cheiros novos e adiciona aí na lista para fazer o post-checking no meu repositório local, a Guido é baseada em repositórios locais que nós depois fizemos push para os repositórios remotos. Aqui faço, ou seja, aqui adiciono a parte de stage para o próximo commit, aqui faço commit no meu repositório local, ou seja, estas alterações estão no repositório mas só no meu, só na minha máquina, ok? E agora vou ter de fazer push delas para um repositório remoto. Portanto, git push Azure, portanto, vou fazer git faz push para aquilo que eu tenho definido como Azure, que é o que tem um todo do repositório para onde eu vou meter os dados, e qual é a branch para onde eu quero que tu faças o push. Neste caso é para a massa, que é a raiz que eu só vou meter este aqui atrás, porque eu tenho uma coisa aqui atrás. Não. Ok? Portanto, vai lá validar o meu post-quart, se eu não me guiar em outra vez. Ok? Portanto, ele já está aqui. Tá, tá, pá. Corning. Ah! Ok? Portanto, neste momento nós já temos aqui, o meu post-quart, 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 o nosso, o nosso, o nosso Azure Website, com o qual item nós temos de fazer o Linux Git. Melhor, usando o repositório do Git. Se eu agora chegar aqui e disser assim, ó. Ah, eu não quero nada desta coisa. O que era, aliás, eu posso fazer o que é 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 o que é. Mas agora vou, vou investigar isto, vou fazer... Ok? Pronto. Portanto. Ht é pelo normal. Caso isto também não é fácil de perceber. Na verdade, a espaguete. Então, quando eu começo a levar aqueles quilos, aqueles quilos já vai-se querer colocar tudo o que mexe, não é? Depois, aquele último banco, muito bom o quê? É! Olha, isto eu erro ali numa linha tal. Depois falta um ponto de vir-me 3 linhas acima. Depois, ninguém faz ideia de que ele não consiga. Eu também não, mas foi. Acho que só o parque saber que você chegou lá e disse, ah, isto não funciona. Para a manhã. Ah! Porra! Meu Deus! Epá, não é assim tão difícil que você está numa vida com a sua âmbita. Só tem 12 caracteres, não precisa. Já fizemos ali? Ok? Vou levantar a fazer. Puxa. Puxa. Passo. Ah! Ou seja, neste momento. Vamos ficar à dentro. Está bom? Imaginem que alguém fez a geneira e, basicamente, nós queremos voltar aqui, quando é difícil é fazer o diploio. Chegamos aqui e podemos usar o diploio de um dado no meio do tempo. Ele faz o diploio. Ok? Ele faz o diploio. Ok? E a partir deste instante. Já temos outra vez aqui os nossos... O nosso... O nosso... O nosso... O nosso... O nosso... O nosso... Bruno. Em relação à segunda pergunta... Deixa-me só ver se eu tenho um... Se eu tenho um... Um repositório onde isso acontecia. E cá temos questões que vemos aqui como... E havia uma questão mesmo relativamente a isso. Porque... Ah... Já agora vou chamar uma detenção. Se vocês para cá, se fizerem... E isto aconteceu com o Zé M que eu estava discutindo. Havia um problema que o MSB estava a esperar. Porque dizia... Epá! Eu não consigo compilar esta coisa porque não é lá que eu compilar. Epá! Pois, naquele caso, efetivamente, não via. Não via. Fecheiros.cs. Ok? Era só... Ele criou... Ele criou um website. Ahm... Usava... Usava... Usava o... Usava o... Umas soluções de Visual Studio. Na mesma. Porque precisava que aquilo fizesse algumas coisas durante a Vila. E era para mais fácil. E o gajo usou aquela... Aquela coisa, mas... Não adentro o Visual Studio. Ele compilava que era muito maravilhoso no MSU. Nem vê-lo. O gajo estava a vencer. Portanto, qual era o problema? Ele não tinha nenhum fecheiro CS ou MSU? Aliás... O CSC, que é o compadro propriamente dito, precisa que... Que esteja... Quando o MSU está... Diz-lhe... Pá! Compilhe lá isto. E o gajo diz... Então eu preciso de um fecheiro para compilar. Um fecheiro de código. Se não houver nenhum fecheiro está ali. Inclui-se de doira. E eu não faço tal vista coisa nenhuma. Portanto, qual é a técnica? Muito simples. Criam um fecheiro chamado full.cs. É giro. É um desafio engraçado. Eu estava a ver se... O Bruno, eu se calhar no final... Ok. Se esperar um bocadinho eu faço. Eu mostro-te isto. Está bem? Portanto, estar aqui ao projeto visual studio e não me dá mais. E eu vou precisar de um jogo à frente. E que é nada. Portanto... Revendo. Neste momento... Se estamos a suportar a SPNL, totalmente mesmo, PHP e Node.js out of the box, está mais à direita que ninguém. Já repararam que isto, à velocidade que nós estamos a levar, literalmente, é sempre mais e mais coisas. Portanto, sem dúvida. Publishing methods. Revermos também. FTP, WebDeploy, QGITFS. O QGITFS eu falei-vos à pouco. O WebDeploy é o WebMatrix. E os acessos FTP também, também para as máquinas. Como é que os web sites funcionam efetivamente? Esse é só quando nós precisamos ir de lá, que eu estava a falar da share e das risadas. Na verdade, nós temos, ok, temos uma instância share, então anda aqui no meio, num camulho de outras instâncias de outras pessoas. Ok? Nós aumentamos para duas. Ele simplesmente coloca mais uma no meio daquela piscina gigante. Quando nós precisamos de coisas para fazer, precisamos de risar. Portanto, precisamos de uma coisa dedicada para nós. Ele move a instância para ali. Nós precisamos de mais. Ele cria outra extensa. Ok? Tudo automaticamente. Isto permite-nos também, para além de nós, na share, nós fazemos share com outras pessoas, mas se nós tivermos risar, nós podemos fazer share com as próprias. Já precisamos de pagar os recursos. Não é? Nós fazemos incentivo. Isto é onde nós aí controlamos e fomos a decisão de fazer isso. Quando tu passas os teus sites para uma instância reservada, passam todos. Na verdade, acho que passam todos. Não. Passam aquele site. Só? Sim. Porque isso é configurado. Isto não é configurado. Curse não é configurado. Não é. Os websites agora correm em enxergue ou reserve? Este website corre em enxergue ou reserve com este número de instâncias. Entende? É. É puro website. São os antigos work-a-rolls, portanto, continuam-se por papo do inxergue. Vocês precisam de fazer o almoço de aplicações, altas caláveis com 30 kg de sincronizações Agora, com o facto de termos VMs em Linux para fazer arquiteturas multicamada que dependam de serviços em Windows e Linux, e tudo aquilo que é o sítio de vida do employment é gerido automaticamente, então não temos que esperar por isso. Quem é que nunca vindo criar alguma coisa não vai ser? Porque como já vi que o meu smartphone já assinou algumas sessões, pode haver, se calhar, nem buscá-los, pode não fazer sentido que estamos a gastar tempo nelas, gastarmos tempo em outras coisas. Deixem-me só... Eu já não tenho visão de subir juntos. Acho eu. Já o devia ir, então tentaria. Espero eu. Ok, cá está o gajo, aqui deste lado. Portanto, nós criamos um novo. Eu estou a utilizar a versão mais recente do SDK, que é a versão 1.7, portanto, que era a versão anterior a estas, a estas alterações todas, não é? Porque em tempos, cada vez estiveu a versão nova, nós éramos obrigados a atualizar o gajo do SDK, o gajo dos pequenos estudos e não sei o quê, mas estou a trabalhar com os dentes que fizeram um bato dourado. Então, agora, dá-me estar neste momento. É o meu seletividade, a sério. Experiência própria. Dá mesmo jeito. Ok? Eu quero uma MPC, eu levo um que deixo. Mas pode ser. Eu vou te dar uma MPC. Ja. É. ... 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 a esse momento normalzinho a seguir com a dificuldade de eu mudar esta coisa a correr no Windows Azure só tenho que chegar aqui a dizer que o projeto é Windows Azure Cloud Service Project eu automaticamente queria ir logo ali um projeto adiciona uma referência para o projeto é a de Windows Azure Cloud Service Project eu automaticamente, porque não tenho um, eu automaticamente queria e se vocês repararem, adiciona-me já sempre isto do Windows Azure as referências logo aqui aos nossos projetos da MVC à partida vocês vão usar aquilo para alguma coisa aqui nós podemos fazer packages e dizer, olha, embalam-me lá essa coisa toda está aqui o vosso package portanto, no Azure, um deploy é conseguido para dois pacotes portanto, o CS package que é onde está efetivamente o nosso código CS config, onde estão as nossas configurações às vezes dá jeito, isto é uma dica às vezes dá jeito, vocês estarem aqui desiniciada abro-me lá isto ok, é pá, descreem-se umas de chines, pá, que anda quando vocês viviam estes pessoas muito grandes é pá, abram porque é que não vai acontecer alguma coisa então não vai dar desligos e basicamente vocês permitem aceder vocês conseguem ver o que está a ser deploy para vocês estantes, ok portanto, às vezes, quando nós precisamos de saber se é que não está tudo aí bem se isto não está bem porque é isso a esperar lá ok e não nos parece lógico por ti eu dei uma olhadada lá dentro e vejo-me um pouco mais calmo porque conseguem fazer o CS package normal é um desípro, salvo-sejo mais ou menos com alguma forma de descrita diferente e nós não conseguimos gerar, ok nós não conseguimos comprimir os dados eu não posso chegar aqui e trocar o desfecheio não vai resultar não é mesmo ok mas provavelmente para termos uma ideia de como é que as coisas estão ficarem construídas dá jeito aqui no portal a única coisa que nós temos de fazer ok, está aqui o bot services eu vou-nos criar aqui no meu pocket podemos fazer, ok que é fazer upload qual é o package, qual é o deployment name ok isto é porque por omissão o SLA só está a garantir quando nós temos duas instâncias ok e o gastar uma e resolvem uma e com aquilo a gente diz é pá num chatejo faz lá de upload isso da mesma e configuramos aqui os packages cargamos cargamos ali no certinho e ele faz deploy faz deploy daquilo para além demorou 1 minuto a fazer portanto eu acho que é complexo estamos a fazer estamos a fazer isso agora aqui aqui aquilo é quando é difícil meter depois as nossas coisas a correr mais resumindo ali temos o nosso service package e viemos para o azule o que o bicho faz é olha aloca-me lá arranja-me lá um palassar do air para eu meter aquilo faz aí o top das máquinas para mim ok eu já tenho as máquinas para mim ok já estão em bocados para mim a seguir do gajo pega pega nas máquinas e faz deploy dele faz deploy dele faz deploy dele para dentro das minhas instâncias as instâncias estão colocadas para mim e logo de seguida vai a load balancer e configura todos os úteis que sejam precisos ou seja de onde é que nós acedamos passa a mexer com a load balancer e só coisa a comer mais nossas máquinas se eventualmente uma máquina nossa vai desta para melhor ele automaticamente trata de carregar uma nova traz um sistema e um sistema para fazer deploy terem que recuperar os públicos para usarmos aquela máquina não ok isto é basicamente para lá atrás estes não são dois macacos já são os anões macacos que estão ocupados nos websites o management é um bocadinho eu já vos mostrei eu já vos mostrei eu já vos mostrei em deitais deixei-me escolher aí que o máquina tem isso lá eu já não tenho nada para lá vou escolher para esta parte basicamente algumas métricas relativamente é que nós conseguimos ver algumas métricas quando é que vamos ocupar ocupar efetivamente só vocês repararem aqui nos cloud services só é possível fazer publish a partir do dfs ok não é permitido fazer através do kit porquê? porque se nós queremos fazer através do link nós temos o salário de clave então está lá podemos fazer aqui mais um conjunto ver mais aqui um conjunto métricas relativamente neste caso temos um uso podemos adicionar umas métricas ok entre vários entre vários segmentos e para vos dar um bom exemplo por isso eu até vou por acaso usar algumas métricas de um website que é daqui do WordPress que eles já disponibilizam algumas métricas and metrics e nós podemos dizer ou seja estas métricas aqui são disponibilizadas pela própria aplicação que está atualmente ok vocês podem disponibilizar programaticamente as vossas métricas e tentar gerir os vossos produtos ok só tem de chegar lá e adicionar e ver conforme quiserem e definirem como quiserem sem necessidade sem necessidade de ter de andar aqui com 30 voltas igual próprias ainda grandes ou este este portanto em perspectiva fazemos aqui um wrap-up daquilo que nós temos visto até agora pelos 3 grandes blocos o que acontece normalmente é que no nosso data center nós temos que nos preocupar com todos estes parâmetros ok desde uma ponta até a outra no Windows Azure quando estamos a falar de virtual machines deixamos de estar preocupado com a virtual implementação propriamente dita e com hardware então só nos preocupamos daqui para cima portanto a parte de hash infrastructure as a service com a parte dos cloud service temos baixo platform as a service portanto já não temos de nos preocupar com o sistema operativo já só temos de nos preocupar com o resto das coisas que estão daqui para cima quando temos websites é é é um platform as a service mas com o menos das columas para ele na verdade é menos aquilo que configurações de comportamentos das máquinas e mais efetivamente só 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 o produto o nosso produto propriamente problema é aqui ao menos esta coisada toda eu vou passar em dois ou três deles eu poderia passar-vos aqui durante muito tempo algumas deles dariam-se bem mais do que umas só sozinhas aqui suporte suporte um suporte para multiple languages portanto eu ao acaso não vos mostrei aqui no site do azure mas o 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 para o Windows, Mac e Linux, o mesmo acontece com o Android XP e para Java e para o Python. Há instaladores de SDK para todos os 3 mútuos de sistemas operativos. E também há o que vocês podem chegar lá e sacar, e se querem disponibilizar um SDK para Google, é só usar, está disponível, é só colocar. Ainda por cima, porque para não suportar multiple languages, é open source. Os SDK para ajudá-los a utilização. Todos open source estão os dados dos produtos. Kitaf.com, se baixem no Azure, todos os SDK que estão lá, as contribuições são constantes, vão-se resolvendo problemas, vão selecionando features, portanto, é a comunidade trazível, trazível da efetiva em pó e em pó do produto. SQL Database, que é a antiga, o antigo SQL Legion, na verdade, ele está aqui, ele está aqui hoje por causa do re-mail, ok? E por causa disto aqui, passámos a ter reporting de SQL Report, como é também o seu portal, antigamente era a CTB, já deixou de ser, passou a ser um serviço mesmo, ok? Com garantia. É um modelo que, isso é só mostrar-vos no portal, ok? Primeiro se cria a base de dados, acho que não vale o tempo, porque até que já estamos a ficar um bocadinho restritos de tempo. A nível de Blob Storage, a maior, a diferença é esta questão da geoprotecação entre os data centers, portanto, tudo o resto já nós já vimos, a questão de segurança, o nível de exposição de cada um dos blobs, se é privado, se é com acesso só de uma chave, que é oferecida por outro tempo determinado, a parte de escalabilidade também já é garantida desde sempre, esta parte é que é a parte normal, ok? A proteção, a doença já falha, mas aumenta, aumenta a cidra e a bólica. Como é que, por exemplo, o Blob e o CDE? A Blob Storage e a CDE. A Blob Storage é visto de grosso modo como um file system, ok? Os nossos blobs são os nossos cheios, os containers são as nossas diretrizes. A CDE, na verdade, é uma caixa, é uma caixa, ok? Nós normalmente caixamos o blobs, não só, mas sim, mas também, ok? Isto são algumas das métricas, eu não tenho nenhuma setora de discutir métricas tão bonitas, até porque normalmente, muitas das vezes, nem sequer nos têm ligados. Nós temos aqui nas partes de produção, algumas dessas, desculpa, essas não posso, não vos consigo mostrar. Aqui, só se virar aqui uma coisa importante, o problema se quando vos falar é daquela questão que nós podemos ter acesso, qual é o nível de SLDA que nós estamos registrando? Nós vimos ali, a velabilidade, ok? Nós temos, neste cliente, uma velabilidade de 100% deste serviço, ok? Mas isto, portanto é, pode acontecer disponível em todos os outros serviços. Nós temos um guia, real time, da disponibilidade efetivamente das coisas. Isto é importante. Até porque o não cumprimento dá direto a compensações financeiras, portanto, normal de menos, não é? Cacho, já existia há alguma coisa antes, portanto, no entanto, havia muito pouco, e há muita coisa nova, desta vez, tudo passou a existir demora indistribuída, e efetivamente, vocês não vão mostrar o que é, que aumenta a indivíduo conforme o sujeito, altamente disponível, e se as vossas aplicações já usarem o protocolo, mem cache-tee, ok? A única dificuldade é tipo, é algo bem que desligo a primeira vez, porque, como aquilo suporta já mem cache-tee, quer sim, já não é preciso fazer nada. Qual é a dificuldade de adicionar cache aqui numa roda, ok? Epá, é numa coisa absurda. Mas, louca. Complicadíssima. Não é? Descermos aqui. Cache. Nem vou cache. Wow. Não, 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 não. Ok? E agora, eu quero que isto seja uma colocativa roda, isto é, eu quero reservar um segmento da minha memória, para partilhar para toda a gente, ou quero que isto seja uma roda, uma roda única. Ok? Quer dizer, quero que isto seja, sirva apenas e só, e só para cá chegar. Vou-vos mostrar-lhe um pouquinho, tenho dois slides para ser mais fácil, nós percebemos que sim, isso é o que eu estou a falar. Basicamente, da caixa distribuída, nós temos, imagina, quatro rolos, dizemos, olha, eu quero, no caso, 300 MB de memória RAM de cada rolo, para a caixa distribuída, e na verdade, todas as rolas passam a ter acesso a 1.2 GB de caixa distribuída. Ok? Se ele quiser adicionar mais, pode ser mais rolos, mais fácil. Quando nós passamos para máquinas de caixa ligada, estão aqui as quatro, ok? Nós temos, olha, estas caixas, estas, estas distâncias usam uma caixa distribuída aqui, que é alimentada, neste caso, para todos os outros rolos, cada uma com 12 GB, e temos, portanto, 24 GB de caixa distribuída. Nós percebemos que mais caixa, aumentamos 1 por rolos, 2 para 4, por exemplo, passámos até a 4. Estes senhores aqui não fazem puta ideia como é que isto cresce, nem porque é que a ideia de nem querem saber de tudo para nada. Ok? Ou seja, aqui podemos, a facilidade que nós temos de aumentar e diminuir, aqui, claramente, estamos a pagar o dobro das máquinas, ok? Tem de ser uma situação que justifica, que justifica-nos a deixar, ter máquinas dedicadas sobre isto. A outra, não. A outra, nós não temos mais um estilo sobre as instâncias, porque já respeitamos a alucar um pouquinho de memórias, cada uma para ele fazer caixa distribuída. Força. Como é que falares? Isto é auto de caixa ou auto de caixa? Sim, é auto de caixa onde podes ceder, guardar a lados, estirar a lados, e a outra, há simpanhizá-lo por todas as máquinas. É auto de caixa? É auto de caixa? Usou protocolo de auto de caixa. Sim, é auto de caixa. Claro, claro. Ah, é um dos protocolos mais usados, portanto, fazia todo o sentido, fazia todo o sentido, suportar a alugação. Na prática é a pergunta, porque eu não entendo tanto nisso, é se eu tenho... Sim. Aquilo é o uso de cache e é as coisas que eu ponho numa application, ambos vão para aqui, é isso? Exatamente. Ali, basicamente, podes guardar temporariamente tudo e tudo que quiser. Mas eu, quando faço a minha aplicação, não preciso de fazer, de fazer nada... Programo-me com uma aplicação de ali, portanto, que quer migrar para a Júlia e tudo fica automaticamente a funcionar. Não, não, não sei. A caixa é um recurso que tu podes usar. Porque ela está lá, não quer dizer que se volta ao seu acidente, ok? Não, não sei, pois é isso que... Não, não, não. Se tens mesmo... Tem que mexer no código. Se eu fazia a application add ou se tinha lá o cache... Não, não, não. Isto é outra história, não é? Todas as plataformas de caixa que me conectam, à exceção das CDNs, porque as CDNs que não são caixas de... não são caixas de dados, ok? Dados no sentido em que blocos de dados de aplicacionais, são caixas de fecheios, não é dados em seguida, no sentido de fecheio. As CDNs caixam sozinhas, ok? Porque são fecheios, porque é aquilo que passa no filme, ou seja, este tipo de caixa não. É algo que nós queremos guardar temporário e reter embora, então para aplicar um conjunto de coisas. Podia-se alterar, ou tipo, no app config, dá lá um rolo, ou, enfim... De qualquer forma, que isso fosse transparente e a aplicação ter feita a 2x0, ou a 1x0, e a melhorar de aqui, fazer o valor de uso e... Claro. Teoricamente, se a aplicação estiver minimamente com o ar, tens de alterar-te por uma classe no fundo disso. Ok? Agora depende-nos a algumas outras coisas, mas... Não, mas tens de mexer, tens de mexer, não há volta lá. Falámos um pouquinho também de identidade. Identidade, agora passamos a ter... passou a ter suporte para a actividade directory mesmo. Ok? Portanto, antigamente havia suporte para lidar às actividades directives, agora temos a actividade directives, efetivamente. E tipo, onde tem... acho que foi onde, foi anunciado publicamente, a disponibilização... de... de alguns desses já de identidade, sabe-se isso para on-premises, ok? Corremos junto, sabe-nos mesmo, já. Facilitar ainda mais a migração de algumas coisas. Quarto service buzz. É o mesmo que existia antes, mas relente, que era algo que não existia. Melhor, existia notável, é o final, que agora já é o final. Permitem-nos, com service buzz, nós conseguimos criar aplicações híbridas muito mais facilmente. Nós andamos com algumas mensagens. Para que quando alguém tiver disponível, vá lá delas e tentar delas. E portanto, a parte das aplicações híbridas. As aplicações híbridas ganham aqui uma nova dimensão. Mostrarem-nos um bocadinho de ver o que é que... para que é que serve o replay. Por exemplo, nós temos aqui a nossa enterprise, temos aqui a nossa aplicação por trás da nossa firewallzinha, ok? Temos a nossa aplicação no call. O service buzz online, na verdade, é o túnel de comunicação entre estas duas. Ou seja, descrevemos e dêmos para ali. Quando este não está cá, nós temos dados no mesmo. Quando ele vier cá, quando ele estiver disponível, então os dados vão aparecer para quem estiver a usar a aplicação. Se houver coisas para serem focadas e que elas ficam aqui à espera. Quando este estiver disponível, quando tivermos outra vez que eu, por exemplo, tivemos uma firewallzinha, passamos a poder colocar estes dados. Ou seja, nós só usamos rapidamente a nossa aplicação na call, e ela trata de gerir, de gerir, enfim, o que é as soluções com a nossa, com a nossa aplicação, que está protegida atrás de uma firewallzinha. Portanto, arranha esta segurança, ok? Pensem nisto em cenários. Por exemplo, em Portugal, às vezes, é um bocadinho difícil. Pensámos qual é a existência de quebra aqui. Nós, felizmente, estamos bastante bem. Estamos bastante bem ao nível da qualidade das ligações. Mas se pensar em países como o Mengol, o Sambique, ok? Já não é bem assim. Na verdade, já não é assim. Aquilo já vai abaixo muitas vezes. Se conseguirem ter uma transmissão de cada vez em uma transformação. Portanto, imaginem-se como eles amados. Media Services. Permite-nos criar, gerir e distribuir conteúdo, ok? Conteúdo de mídia. Suporta conversões para qualquer formato e qualquer dispositivo. E faz tudo a correr. Ou seja, nós vamos nos falar hoje com a informação. Ele faz a codificação. Coloca todos os pecanismos de proteção e faz trigo. Neste momento isto ainda é uma preview. Ok? Ninguém sabe quais são recursos que vai ter. Que os recursos que vai ter. Se vai ter. Que hoje é tudo muito grande em cópia. Mas, na verdade, é como vocês poderem ter o vosso próprio serviço. O vosso próprio serviço de conversar uma disponibilização de vídeo. e outro em outros contigo. E o áudio, que é possível conseguir pensar com a mídia. De uma forma completamente automática, se tem de ter os protocolos. Alguém já vir essa coisa. Ok? Nós contratamos a possibilidade de fazer essas coisas. Portanto, vimos algumas. Não falámos mesmo desta. Não falámos desta. Não falámos a série com esta. Não falámos a série com esta. Não falámos a série com esta. Estão a ver, né? Uma das mais grandes alterações também é que antigamente o suporte de países onde se podia comprar o meu zero, acabava aqui e agora foram adicionados estes dois. Até aí no Boxware acho que é o Natal de Boxware, já é. Não está, mas no Longware já tem que ter. E o Cielan e o Co-8? Acho que vou querer saber o que é o Jogo de Co-8. Não. Acho que vou querer saber. Não sei se torna a ser para algumas coisas, é o primeiro em contato, mas pronto. Ok. Passamos a ter a possibilidade de comprar. Se vocês quiserem experimentar estas coisas todas novas e ainda não tiverem conta, tem ali 90 dias à bordil para usar, então tem um conjunto de horas, portanto é em 90 dias ou um conjunto de horas, portanto é aquela à primeira. E quem tiver licença GBS-TN, tem mais uma, mais um programa que lá da loja, tem um consoante dos ninjas, portanto é para fechar o primeiro ao ultimate. Esta tem 375 horas de small interface, esta tem 750, esta tem uma de 500. uma de 500. Mais uma de 500. Mais uma recorrada de outras coisas lá pelo caminho. Aqui, esta frita precisa-me de um cartão de crédito, mas não é só por causa da fabricação, da idade, efetivamente, porque aquilo coloca um limite e diz, quando eu queria, ao ter efetivamente um limite, que é quando acabaram, é pá, tira-me as contas todas, apaga-me tudo que eu não quero apagar mais. Se eu quiser ter um limite, se eu quiser tirar o spending no limite, o que eu tenho. Pelo menos, para cá, acho que eu tenho uma das minhas acalculos que tenho a escutuidade. As pessoas acalculam a mesma escala. Não, não são por causa da escala. Para as minhas acalculos que fazem o que foram uma fortuna. Tem um limite preenché de 600. Isto, eu paguei 50, isso é injusto. Paguei 50 cêntimos, isso é injusto. Então, tens de começar a deixar o que é necessário fazer para coisas mal. Estou a fazer as coisas mal. Estou em 55 minutos, estou a fazer as coisas mal. Ok, subscriptions. Pronto, se vocês virem aqui, de subscription é spending limit on it. Portanto, é que quando acabar o limite das coisas, ele faz a provision das minhas instâncias todas. Aqui eu não tenho limite. Epá, quando passou, eles correm. A partir do momento eu tenho que tirar o limite, então dá para voltar a cor. Quando vocês carregam o limite ou não ativo automaticamente, parece que esta mensagem é a dizer, olha, atenção, ok, que vais tirar o limite de spending limit on it. E quando não nos vemos, é para sempre. Não é para o acesamento que dá para voltar atrás, o que não dá. Não dá mesmo. Não dá mesmo. E aqui eu comecei a recuperar. Está bem, está bem. Bem, está bem. Portanto, espero que vocês tenham conseguido mostrar um bocadinho algumas, as muitas novidades. E eu gosto muito de colocar este slide aqui no final Vocês se lembram logo no início e nós também tínhamos um slide com as coisas aqui do lado Eu gosto de colocar porque acho que é importante no final olharmos para trás Ao longo desta hora e bem quase E perceber se isto efetivamente não é um bocadinho das promessas que nós temos Que eu vos coloquei no início, ou seja, eu disse-vos que precisaria apresentar umas coisas Uma plataforma que está muito mais flexível Que está, ok? Que suporta mais um conjunto de funcionamidades que ontem, definitivamente, não estava disponível Ontem, eu às vezes digo ontem Porque ela vai vir a uma oficina tão grande Que a alteração de junho já lá vai muito e todos os dias vão mudando coisas Aliás, por acaso se tiverem curiosidade e este apenas com uma nota extra Quem usar o simple database, de vez em quando tiver curiosidade e ir ver quando é que é a última server version Às vezes se calhar acompanha umas surpresas que tem feito ir para 30 minutos atrás Ok? É giro Realmente aquilo que está sempre evoluído, está muito, muito elevado Está uma plataforma muitíssimo mais aberta Não só para além das tecnologias, não o Microsoft que suporta Mas também a interação que tem, enfim, nas ligações com as comunidades E daquilo que é buscar o recurso das comunidades para... e das pessoas que são ligadas com os clientes Para fazer com a plataforma de rua E a questão da solidez que realmente nos permite usar Com esta parte, com o que nos dá a flexibilidade e a parte de a abertura Esta parte de a solidez, ela se tornar muito mais robusta E ela se tornar muito mais robusta em alguma realidade Concordo? Concordo? Perguntas? Perguntas? Bruno, eu não me esqueci de ti, de facto Perguntas? Eu entretanto vou pegando aqui ainda para tentar ainda mostrar esta questão aqui do que eu pedi Por favor Como é que se conseguiria pôr aí algo disto do RavenDB? Ou seja, como se esteja usado como um outro jogo ou um outro jogo ou um outro jogo? Pa, RavenDB... RavenDB... Deixa-me pensar A MongoDB, a MongoDB já está a ser feito deployed Já há uma versão O... 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 O Scott Erdson ali Fez... Acho que foi o Scott Erdson mas não foi Scott Erdson porque não qual dos dois Foi um dos Scott Erdson Tem uma versão, tinha uma demo que ele teve a mostrar aqui há tempos, onde efetivamente usava o mongola dp. E era a mongola da virtual instalada em Linux, no VM, que ele distanciava automaticamente e mandava aquilo tudo correr com o comando de PowerShell. Agora, de Raven, eu não tenho visto, mas Raven, pá, não há de ser muito difícil. A hipótese mais rápida de meteres Raven a trabalhar na Cloud seria provavelmente de usares Raven HQ, que é um serviço de Raven as a Service. Pronto. Se queres meter tudo dentro de Azure, eu acho que o pessoal a trabalhar a meter aquilo numa Worker Roll, a gravar, a persistir para um disco... Exatamente. Mas dá muito trabalho, porque as Worker Rolls não são persistentes, por isso, como estás a precisar de persistência, o meu conselho aí seria uma VM, mete o Raven lá e usa aquela VM que se pode pagar Raven para todas as tuas necessidades, ok, em todos os tuas gols, mas usa uma VM, que é preciso dizer. Se não, não vai ter uma... Mas se perguntares na minha lista, é capaz de haver alguém que tem estado a trabalhar nisso? Porque eu lembro-me de lá haver... Haver pessoal a trabalhar nisso, só não tenho certeza de qual é que é o estado atual. Mas o conselho pode ser simplesmente, pá, usa Raven HQ e não te preocupes muito com isso. É possível que vás ter parceiros, tal como, por exemplo, o de MySQL, que é a ClearDB que está a disponibilizar, é possível que todos os parceiros, aliás, há um parceiro que já disse que estava a fazer MongoDB as a Service, portanto, é possível que apareçam mais coisas, por exemplo. Não me surpreenderia se aparecesse Raven já lá no livro, se aparecessem outros botões de base de datos, eu até diria Oracle, não sei, não creio muito que eles entendam, acho que Oracle não vai entrar nessa, já entrou-te mais igual. Aliás, não é hora que ele propriamente dita, mas... Não acredito que haja, que haja alguém que vai só dar ao trabalho para pagar aqueles quintos de licenças da hora, ou para disponibilizar a volta, portanto... Não tenho muita confiança nisso, mas pronto, é mal que tinha. Mais perguntas? Só onde estiver? Está tudo com a fome. Qual é o que é tudo? Deixem-me só então ver aqui, se eu consigo mostrar aqui aquela parte, responder ali à pergunta do grupo, porque eu acho que nós ainda temos minutos. Alguns minutos, mas se for uma coisa de 5 minutos, ok. Sim, rapaz, não é mais difícil também, não é mais difícil, eu depois faço, depois mostro. Ok. E nós podemos fazer um webcast sobre isso? Podemos fazer um webcast sobre isso. Deve ser a promessa mais antiga que há aqui. Já me estás a falar? É, então mantivemos site. O site já está tudo bem. se você sunteu. Se você pode chegar lá... Sempre. Obrigado. Este comando de PowerShell também está disponível, não só de PowerShell, mas também está disponível. Este tem um package para instalar em máquinas com OSX. Outro acaso no OSX também tem isto lá. Outro acaso a dizer tem mais algumas funcionalidades que não estão aqui. E este tem outras funcionalidades que não estão no OSX. Porque os PowerShell Commandments permitem-vos criar Cloud Projects automaticamente. Containers para Cloud Projects automaticamente. Isto não é possível fazer no OSX, nem leu-se do público. Não há problema. 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 Está tudo comigo? Não há problema. 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 Isto é difícil. Ah, não é? É só quero ver ali qualquer material? Obrigado. Agora que o pacote está perdido. Para os objetos. Aí, o meio do outro. Aham! Tadam! Veio o link. Ok? Veio o link aqui. Peguei o gajo para aparecer. Sabe isso. Ok. Veio o link. Verdade. Efetivamente, aqui a questão é que vocês não precisam de ir para qual serviço para ter a experiência. Ok? E passam a ter instantânea. Podem usar ali. Podem usar TFS. Tem instantânea. Ok? Por favor. Para mim. Respondida? Está ótimo. Agora então, só um segundo aqui, porque senão alguém vai bater. Onde está o cara? Está aqui. Ok. Agradeço aos nossos patrocinadores. A micro-salve que eu vos passo pelo Coffee Break por mais aí um com as nossas... Onde está? Onde está? Para os nossos seus sponsors. Para o site Alarico de Lisabel. Ahm... Marquem aí nas vossas... Nas vossas agendas das próximas reuniões. Ahm... Julio. Já está? Bem. Agosto, Setembro. Esta data é muito importante. É a comemoração do nosso aniversário. Vamos ter umas sorpresas para vocês divulgadas. Ano e devido tempo. Mas marquem mesmo. Não, gente. Vai valer muito a pena. E outubro para já em Lisboa. Temos aí também a ter mais algumas. Mas para já ainda não têm datas fechadas. Portanto, para já ainda... Ainda são estas. Obrigado. Para só fazer uma pergunta. Ciclo C. 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 Cassio. C. No seu sino da esta offis sete antes pela novidade. Pellônica Decirional. Já que dou? É a Licenciária da Silva? Se alguma coisa necessariamente é health care da faculdade? C. Obrigado.